Olá, Carla, aqui é o Gabriel. Vamos começar a correção do seu exercício E2. Como dito anteriormente, durante essas correções gravadas em vídeo, nós vamos passar uma sequência numérica, uma sequência de números, que você deve anotar para enviar. Depois, pelo Moodle, ao nós abrirmos o exercício E3 para envio, você vai reparar que perto dele, ali, vai ter a opção de enviar o exercício sequência de números, sequência numérica. Envio da sequência numérica do exercício E2. Então, com o primeiro número, eu vou passar para você aqui o 73. Eu posso mostrar, falar ou fazer ambos. Então, tem que ficar ligado. Bom, no exercício E2, eu vou dar uma olhada aqui em Tools, Options, para ver se as configurações que você fez no exercício E1.2. Então, eu vejo aqui, decimal, fixo do reiço, esses desmarcados. Em Save, você optou por não salvar automaticamente. Aqui, tudo bem? Calculations, opções corretas. E aqui em Calendar, está usando o calendário padrão. Muito bem. Set as Default para marcar como opção padrão de todos os arquivos que você fizer na sua máquina. E eu clico em OK. Em File, Properties, você fez a inclusão correta dessas informações e ainda colocou aqui o tap. Muito bem. Bom, no exercício E2, nós devemos encontrar três modos. Que é o 05, 15 e o 25. Indo para o 05, nós vamos encontrar um modo cuja tabela tem somente três elementos. Então, aqui em View, Table, More Tables, eu posso pegar 5, editar, vejo que ela aparece no menu. E ela tem ID, Indicators e Name. ID é o número da linha, de forma crescente. Indicator é um espaço que vai apresentar uma série de ícones, cada um deles representando alguma coisa. Existem os mais variados possíveis e você vai ver até o fim do curso. E Name é o nome realmente do modo, do marco, pacote de trabalho, produto. Cancelar, cancelar. Vamos dar uma olhada aqui na sua EAP especificamente, na sua estrutura. Vou selecionar todo mundo e minimizar. Eu abro, eu vejo que esse projeto ele inicia e ele termina. E ele inicia numa cor específica, muito legal. Mais pra frente no curso, você vai ver as diferentes formas de formatar aqui o texto, né? E o que isso implica. Mas, é lógico, você está à vontade para explorar o programa. Então, início e termo. Nós temos um produto de gerenciamento. E nós temos os produtos, creio eu, de execução aqui mais pra baixo. Que estão subdivididos, todos eles com mais de um elemento. E parece estar correto. Talvez fosse legal você incluir mais elementos, não somente dois. Talvez tenha como você juntar esses dois, por exemplo, e colocar os quatro pacotes de trabalho dentro disso aqui. Tá certo? A não ser que tenha, depois, muitas atividades dentro de instalação e dentro de operação. E que sejam realmente coisas diferentes. Que eu não entendo. De qualquer forma, está correto. Encerramento, controle, planejamento. Muito bem. Vou pedir para você anotar o número 11. 1, 1. E vou passar para o próximo grupo para ver a documentação dessa AP que você fez. Essa tabela já é maior. Então, vindo aqui em More Table, eu pego a 15, edito. E eu encontro id, indicators, WBS, name, responsável, está aqui, notes, hiperlink e os níveis orgs de 1 a 3. Vamos ver cada um desses elementos aqui. Em código da AP, que é o WBS Code, ou somente WBS aqui no Project, nós encontramos uma forma de caracterizar esses elementos com um código específico de cada um deles. Por exemplo, se alguém te perguntar, como andam as instalações? Quantos por cento já está concluído ou quanto gastou? Você pode ficar em dúvida entre essa e essa. Agora, BR1.4.1.1 só tem uma. BR1.4.2.1 só tem uma. Certo? E essa informação é carregada com a linha quando você faz isso. Não, não é. Claro que não, ele se rearruma. Mas o que eu ia dizer não era isso. Essa informação deve ser renumerada quando você muda de linha, às vezes. Por exemplo, esse aqui é 1.2.1.2 e não 1.3. Então, aqui em Project, WBS, além de definir o código que você já fez, você tinha renumerar. Repare ali. Repare ali. Responsável, não tem nível org, não tem duração, não tem recurso, não tem nada. Ele só existe. Em dicionário DAP, você encontra os elementos de Notes. Então, duplo clique aqui, vindo na aba Notes, nós temos aqui uma descrição que você inseriu. Além da descrição, poderia ter premissas, restrições, estimativa de recursos, estimativa de custos, enfim. Uma série de informações específicas desse pacote de trabalho. Ok? E isso poderia ser feito para todos, e seria interessante, ser feito para todos os elementos de DAP. Depois, para as atividades, para todas as atividades. Certo? A diferença de você editar aqui pelo dicionário DAP, para esse campo, ou pela aba, que você pode acessar também clicando aqui, é que aqui, obviamente, é muito mais fácil. Você pode formatar a fonte, incluir objetos, e uma série de outras coisas. Se você copiar e colar do Word, a grande parte da formatação também vem para cá. Ok? Enquanto que editar por aqui, você fica restrito a uma linha. Certo? Se você tiver, como tem aqui, várias linhas, clique em OK, vou editar por aqui, F2, blá blá blá, e aparece essa mensagem, dizendo que eu vou perder tudo, menos a última linha. Porque esse campo aqui, ele é muito limitado. Então, sim, e eu perdi tudo aqui, só fiquei com blá blá blá. Mas se eu voltar, volta tudo. Inclusive, as minhas linhas. Certo? Bom, hiperlink, você colocou um link aqui, nessa primeira linha, para um arquivo externo, que eu poderia selecionar aqui, mas eu não vou, porque você não enviou, nem precisava. Certo? E isso você fez selecionando a linha, clicando CTRL K, inserir hiperlink, ou inserir hiperlink. E, finalmente, em nível org 1, 2 e 3, que estava certo, porque que está errado? Ah! Quando você renomeia o campo, você não precisa colocar título. Nesse caso aqui, não deveria mesmo. Então, eu estou tirando o título, e vai ficar o nome do campo. Quando você coloca um elemento renomeado, esse já é o nome dele. Eu vou pedir para você anotar, por favor, o número 38, que está aqui. Bom, além disso, os níveis org, eles devem ser totalmente preenchidos, esses todos. Por quê? Compreende que o nível org 1, se subdivide nos níveis org 2, sendo que cada nível org 2, vai se subdividir num terceiro nível. Que é o nível org 3. 3 dentro do 2, que está dentro do 1. Por isso, nível. E não ser preenchido aqui dessa forma. Eu vou pegar, fazer isso, aqui, ver, inventar. Como é que eu não sei? para simplificar aqui, eu vou inventar dois departamentos, que é D1 e D2. E aqui D1. Então, vou fazer isso aqui. E agora, o D2, ele tem um setor A e um setor B. O D1 tem um setor C e um setor D. E agora eu posso fazer isso. Dessa forma, eu classifiquei quanto a nível org, que é em forma improvisada. Ao passar para o próximo modo, eu vou receber isso aqui, que eu queria te mostrar. Nível org 1 se subdivide no departamento 1 e no departamento 2. Sendo que o departamento 1 se subdivide no setor C e no setor D. vou dar uma arrumada aqui só no visualização do grupo para ficar mais fácil. Vou colocar um azul. Depois a gente vai falar mais de grupo. Esse verde. Um deles não faz diferente. Pronto. Então, e o departamento 2 no setor A e no setor B. Certo? Essa é a ideia de nível org. Depois você arruma. Não precisa reenviar o arquivo no seu exercício E3. A gente vai voltar nesse tipo de classificação e eu confiro essa parte do seu exercício. Bom, vamos lá. Views. More views. Eu tenho aqui a 25 que eu vou editar. Ele tem o nome de uma tabela, como todos os outros modos, mas ele agora também tem um grupo e um filtro. Isso quer dizer que as informações estão sendo arrumadas de uma forma específica e que eu estou selecionando parte da minha EAP e não estou mostrando tudo. Então, conforme um critério específico também. Vamos dar uma olhada aqui no seu filtro, primeiramente. Então, eu pego 25, edito e eu estou querendo mostrar o quê? As linhas que possuam Nive.org1 e Nive.org2 e Nive.org3 esses três diferentes de zero. Does not equal. Não igual que é diferente. Certo? E com isso eu não mostro os marcos do meu projeto. Os marcos, as linhas que representam do marco são os únicos no projeto que não possuem Nive.org. Então, realmente não faz sentido eu apresentar os marcos num modo de classificação org, né? Já que ele não tem Nive.org. Então, você pode ver que aqui eu vou selecionar todo o mundo e expandir e você não vai encontrar o início e o término do projeto. Nós temos ainda um grupo. Então, aqui, More Groups, 25, edito, Nive.org1, depois 2, depois 3. Porque o 3 é dentro do 2 e o 2 dentro do 1. Se eu mudasse a ordem, fizesse 2, depois 1, alteraria, que o primeiro ia classificar quanto 2, depois quanto 1. E não é esse que eu quero. Ok? Então, cancelar. Para terminar, vou pedir para você anotar um número 27 e a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um abraço. Tchau.